Vamos lá direto O tapete está movimentado aí, cara Você é doido E aqui você bate pra cima E aí Fica muito feliz Eu não sei o que é feio O sentimento está muito formado O que é isso? O que é isso? O que é isso? R$56.000, tá dando bem cara, o pneuzinho, 238 km rodados, acho que a próxima é mais. Rapaziada, parei aqui, até esqueci, até esqueci aonde eu ia, achei que eu ia reto, não tem nada a ver. Rapaziada, 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 rapaziada. Tô até essa roda aqui em trocar de novo Ah, tô muito Olha o DMS Olha o bike, o bike está perto Então vai virar a direita O bike está perto, está indo Nossa! Olha o bike está Olha o drive Vamos lá. 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 Vamos lá.